Olá pessoal, bem-vindos a mais um evento do Instituto Racine. Eu sou Rafael Fernando Boiatti, coordenador e docente de cursos do Instituto Racine na área de assuntos regulatórios. E hoje nós estamos aqui para mais um evento sobre aspectos regulatórios, sobre embalagens e rotulagem de produtos cosméticos. E hoje na presença do nosso convidado, excelentíssimo professor Sérgio Rubens Tolentino, que de prontidão aceitou o convite para a participação de um tema tão relevante neste momento de mudanças, onde as empresas estão passando por algumas dificuldades de interpretação da legislação e de mudanças que são extremamente ricas. O professor Sérgio Rubens Tolentino é físico, graduado pela Universidade de Santo Amaro e técnico em mecânica pela Escola Técnica Federal de São Paulo. Por 30 anos consecutivos, ocupou cargos de supervisão e gerência do Departamento de Desenvolvimento de Embalagens em grandes multinacionais do setor cosmético, tais como Avon, Natura, Colinos e Colgate Palmolive. Atua desde 2005 como consultor sênior autônomo em sistemas de gestão da qualidade, gestão de processos e boas práticas de fabricação junto às indústrias de diversos ramos de atividade. É detentor de patente internacional de design de embalagem e coautor de projetos de embalagem vencedores do Prêmio Brasileiro de Embalagem em Banius. Foi colunista técnico da revista Cosmetics em Troiletes, edição Brasil, publicando diversos artigos sobre a embalagem para cosméticos. Atualmente é sócio-diretor da Tolentinos Consultoria e Treinamentos Empresarial. Coordenador de cursos e docente do Instituto Racine há muitos anos, né, Sérgio? Sérgio, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua participação, por ter aceito aí o convite para falar, como eu disse, de um tema extremamente relevante para o pessoal que está acompanhando a gente pelo Racine Online e também pelo Instagram do Instituto Racine. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, Rafael Boiati, obrigado pelo convite. É sempre uma honra fazer palestras, cursos, ministrar cursos e aulas no Instituto Racine. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado por ele. Eu quero dar uma boa tarde a todos que também nos acompanham pelo canal do YouTube ou pelo Instagram. É um prazer realmente estar falando de um tema que nós dois e muita gente que nos ouve é também apaixonado. Bom, nós vamos citar... Eu queria acompanhar pelo PowerPoint que eu preparei. Pode... Sérgio, pode compartilhar a sua tela conosco. Ah, ok. Compartilha a sua tela do PowerPoint conosco e você consegue acompanhar por aí, tranquilo. Pessoal que tiver dúvidas, tanto no Instagram quanto no Racine Online, mandem as dúvidas para nós, escreva as dúvidas que vocês possuem, que ao final da apresentação do professor Sérgio, eu faço, eu direciono essas perguntas a ele, ok? Nós estamos localizando aí a apresentação agora. Ok. Bom, o assunto que a gente vai falar é sobre embalagem e as suas implicações com relação às requisitos do assunto regulatório, né? Só um minutinho. Eu não consegui ainda pegar a minha apresentação. O António pode colocar lá no ar aí, por nós, António? Você que nos ouve agora? Professor, é só você abrir o Zoom, né? Clicar em Share Screen. Isso. Aí você seleciona a opção Share e clica em Compartilhar. Isso. Aqui? Isso. Agora é só abrir o seu PowerPoint. Não está chegando aqui ainda, hein? Só um minutinho. Já entrou aí para vocês? Ainda não. Ô, Tolentino, abre sua apresentação no seu computador. Está aqui, sim. Agora abre o Zoom. Certo. Clica em Compartilhar a Tela ou Share Screen. Aham. Ele já está compartilhando, já. Já. É. Agora foi. Ok. Aí, agora foi. Tá bom. Então, antes da gente começar a palestra inicialmente, o ponto central da palestra, eu gostaria de ressaltar ainda alguns aspectos gerais da embalagem, né? Principalmente a sua importância da embalagem no segmento cosmético. Eu costumo dizer que a embalagem é tão apaixonante para quem trabalha nessa área, ainda mais há muito tempo como eu, desde 1974. A gente tem um carinho muito grande por embalagem, sabe da sua importância no setor cosmético. Principalmente quando a gente vê cenas como essa, né? De fornecedor, aliás, de clientes, consumidores, admirando um produto na hora da compra, lendo o seu texto, querendo saber um pouco mais o produto. O desenvolvimento de embalagem não é uma tarefa muito fácil. Talvez por isso se torna desafiadora e gratificante. Existe um conjunto coordenado de inúmeras atividades, quer sejam técnicas, operacionais, administrativas, para se desenvolver um produto. Ela é chamada até de um processo multifuncional. A embalagem não tem apenas uma função. A gente pode ver aqui as diversas funções de uma embalagem. São sete funções principais que se desdobram em inúmeras atividades, inúmeras atribuições das quais eu quero destacar aqui a função legal da embalagem, não é? Ela tem a função técnica, mercadológica, econômica, estética, logística, uma grande função. Então, na função legal, o que a gente pode abordar dessas quase 50 atribuições que tem na embalagem? Vamos falar, então, um pouquinho sobre as implicações legais e normativas das embalagens. Bom, há vários órgãos governamentais, legais e normativos que regulamentam a fiscalização e a própria comercialização, tanto de produtos cosméticos, mas também alimentícios, bebidas, produtos farmacêuticos, produtos de limpeza, saneantes, produtos da área médica, em todo o mercado nacional. Por extensão, as respectivas embalagens desses produtos também ficam sujeitas ao cumprimento de uma série de exigências e inúmeras leis, decretos, normas, portarias, políticas e regulamentos expedidos por esses órgãos reguladores governamentais. Dentre esses organismos, eu queria destacar alguns, muitos nacionais e internacionais, que atuam em legislações voltadas às embalagens de produtos de consumo em geral. Vocês devem conhecer muitos deles, já ouviram falar, por exemplo, a Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, que é o nosso principal órgão regulamentador para os produtos cosméticos. O MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que regulamenta mais embalagens para produtos alimentícios e bebidas. O IMETRO, também, o Instituto Nacional de Meteorologia, a nível nacional, que também nós vamos falar sobre ele, qual a atuação do IMETRO nas embalagens, que é um assunto que quase todos desconhecem e não leva em consideração isso, e pode gerar, inclusive, multas por infração à empresa. Até o CETESB e outros, FDA, ISO, a própria BNT, com algumas regulamentações com relação à reciclagem e padronização. Então, todos esses órgãos estão controlando a sua embalagem, quer que seja material, rótulo, destinação final, de acordo com a sua especialização. Por isso, o engenheiro de embalagem precisa ter tudo isso em mente na hora que estiver criando uma embalagem, desenvolvendo, para não contrariar nenhuma dessas regras, dessas legislações. Bom, a palestra hoje é sobre legislação sanitária aplicável à rotulagem de embalagens. Então, nesse ponto, no setor cosmético, nós temos que dar muita importância para dois órgãos fiscalizadores, a Anvisa e também o IMETRO, para que ambos estão objetivando apenas a satisfação do consumidor. Mas o que é rotulagem? Rotulagem pode definir um conjunto de informações, referências, dados técnicos, imagens, marcas, dizeres legais, muitos obrigatórios, que fazem parte integrante e inseparável da embalagem dos produtos de consumo geral. Então, todo esse conjunto de informações nós chamamos de rotulagem, não é só o rótulo em si. Porque, muitas vezes, a rotulagem aparece gravada, impressa na própria embalagem. Todas essas informações, de forma clara e objetiva, devem encostar obrigatoriamente nos rótulos desses produtos, mesmo que impresso no próprio produto, dentre as quais vamos citar, por exemplo, alguns quesitos de maior importância. Então, nós temos, primeiro, o nome, a marca do produto, a identificação e a categoria, o que ele é? É um shampoo? É um creme? É uma maquiagem? É um batom? O produto precisa ser identificado, inclusive, pela categoria que ele se apresenta perante a concorrência. Outro ponto principal, mais importante para nós, é a composição da formulação e o princípio ativo do produto quando houver um destaque. Isso precisa estar muito claro na rotulagem do produto de uma embalagem. Muitos falam até das suas propriedades físicas, químicas do produto, devem constar também. Aplicações e finalidade específica do produto. A que ele se propõe? Qual a aplicação típica? O modo de usar a posologia recomendada pelo fabricante, quantas vezes, qual é o volume, a quantidade que a gente deve usar por dia, que período, né? Esse é o modo de usar que deve ser grafado também na rotulagem de produto. Bem como as restrições, se houverem, algum alerta com relação até às outras indicações, ao modo de uso, ao modo de conservação, deve também estar impressa. Outra coisa importante, o fabricante e o distribuidor de produto, que em muitos casos não é a mesma empresa ou a mesma pessoa jurídica. Ambos precisam estar identificados. É muito comum a gente ver fabricado por, distribuído por outra empresa, outro CNPJ, até outra localização física. Aliás, a localização física, em termos de cidade, estado, país, precisa estar grafada, assim como o contato da empresa, caso o consumidor precise entrar em contato com o fabricante. Normalmente o número de saque, caixa, postal, que ainda se usa, ou e-mail. A origem e a procedência do produto embalado. Onde? De onde vem esse produto? É nacional? É importado? De onde, né? Os benefícios prometidos, chamados no nosso ramo como claims, os claims e marketing. Além dessas informações, que são intrínsecas aí, como o fabricante e distribuidor, e a empresa responsável, é muito comum se incluir, inclusive, o responsável técnico da empresa. Nós vamos entrar em detalhes mais para frente sobre os pormenores. Estou citando alguns mais comuns, que o público consumidor conhece. Então, esse é o objetivo final, oferecer o maior número de informações ao consumidor, sem, entretanto, deixá-lo confuso sobre as suas aplicações, os seus benefícios. Os claims, pegar esse ponto, que são, vamos chamar pela tradução de algumas alegações, alegações mercadológicas, que estão constantes na formulação, devem estar devidamente suportados e comprovados cientificamente pela empresa responsável pelo produto, através de relatórios cidedignos dos testes clínicos. de eficácia, desempenho e segurança. Então, não é só dizer que meu produto mata 99% dos germes, meu produto deixa a sua pele mais limpa, mais clara, meu produto tira as rugas, meu produto faz isso, aquilo. Normalmente, os claims têm um superlativo, superioridade em relação à concorrência. Esses claims, essas alegações, como benefício, devem estar devidamente comprovadas por testes clínicos efetuados pela empresa antes do lançamento. Isso é uma exigência pesada da Anvisa, faz parte, inclusive, do dossiê de registro do produto da Anvisa, e eles precisam estar muito bem calcados, baseados em comprovações técnicas, técnicas que suportem o que nós estamos afirmando. Tomem muito cuidado com esse detalhe. Então, se o claim não tem suporte técnico, a empresa pode ser autuada até por isso. É uma alegação falsa que estamos dando ao produto. Bom, adicionalmente, os relatórios contendo os resultados que chamamos de teste de estabilidade e compatibilidade, compatibilidade a gente quer dizer a compatibilidade da fórmula do produto com o material de fabricação da embalagem. Esses testes são feitos por meses, dois, três, quatro, empresas que prolongam até seis meses de teste em ambientes condicionados, em estufa, ao ar livre, no frio, no calor, para se verificar qual é a reação que a fórmula ou a embalagem tem entre si. Isso a gente chama de teste de estabilidade de fórmula e compatibilidade com o material de embalagem. Esses testes são feitos, realizados bem antes do lançamento, pela própria empresa, ou com o terceiro designado, que também deverá estar de posse da empresa responsável pelo produto sendo comercializado e deve ser apresentada à autoridade sanitária já no dossiê de registro ou quando solicitado de uma inspeção ou fiscalização do órgão à própria empresa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a sigla desse organismo, tem a sua sede em Brasília e é um órgão governamental, regulamentador, vinculado ao Ministério da Saúde ao qual se reporta. A Anvisa se tornou cada vez mais conhecida, principalmente nesse momento de pandemia, onde ela é acionada várias vezes, vai até a imprensa, então se popularizou já mesmo no público consumidor pelas vacinas contra a Covid-19. A Anvisa, o nosso segmento, regulamente fiscaliza, primeiro, a autorização de funcionamento da empresa fabricante, famoso AFE, que a Anvisa emite para o fabricante após várias exigências de fiscalização, como também ela regulamente fiscaliza o processo de peticionamento, hoje eletrônico, para adquirir, obter o registro sanitário que permite a autorização da comercialização dos produtos no Brasil. Então, ela faz duas coisas, autorização de funcionamento da empresa e depois cada produto que essa empresa for lançar, apesar da autorização, cada produto precisa estar, receber um registro sanitário através de uma submissão de um peticionamento a esse órgão. E só após isso, muitas vezes, é liberado imediatamente, como no caso de notificações, o produto está autorizado a ser comercializado a nível nacional ou até exportado. Esse órgão detém também a atribuição de autuar. Então, é legislador e também fiscalizador tem a atribuição de autuar as empresas e estabelecimentos que infringirem suas regulamentações legais vigentes. Ou multas, mesmo multas, de infração. Esse é o logotipo da Anvisa, do Ministério da Saúde, ao qual está vinculado. Para efetuar essa atuação, a Anvisa, então, cria, edita, estabelece requisitos, critérios e regulamentos técnicos de vigilância sanitária, como chamamos, através da vigência abrangente no âmbito nacional e também, hoje, muito forte e respeitada no Mercosul. Esses dispositivos legais são, na sua maioria, de quatro tipos. Portarias, pareceres técnicos, notas técnicas que são emitidas periodicamente. E as principais que fazem parte do nosso dia a dia de regulatório são as famosas resoluções da diretoria colegiada. Esse nome a gente chama carinhosamente de RDC, a sua sigla. São os grandes regulamentos que afetam produto e embalagem, as RDCs. nós vamos falar de algumas delas hoje. Em suma, a legislação sanitária aplicável a embalagens é direcionada principalmente aos seguintes aspectos. Então, aonde que a legislação vai impactar? Existem leis específicas para cada um desses assuntos que eu vou citar. Ou, por exemplo, os materiais de fabricação dos componentes. Alguns são devidamente aprovados ou não pela Envisa, dependendo do produto que está sendo embalado. Aditivos químicos empregados sabidamente nos materiais termoplásticos para modificar as suas propriedades ou até auxiliar no processamento de fabricação. Existem aí as listas positivas, as listas negativas do que é permitido, do que é proibido usar e até com relação ao seu grau percentual de mistura na resina plástica. Temos também leis específicas a pigmentos e corantes também com listas positivas ou regulamentadoras. Processos de fabricação e controle, temos aí as RDCs que regulamentam as boas práticas de fabricação muito conhecido no ramo farmacêutico e cosmético alimentício, boas práticas de fabricação. A própria produção do produto cosmético é submetida a uma extensa regulamentação chamada de boas práticas de fabricação até originada do inglês GMP, Good Manufacturing Practice, do FDA. Propriedades técnicas de barreira e migração dos materiais, das tintas de impressão e possíveis aditivos auxiliares e processos. Existe RDC 5051-105 que fala justamente da possível migração de alguns materiais, inclusive oriundos de pigmentos que são feitos por antes, são feitos alguns materiais de metais pesados, então há uma limitação na possível migração dessas substâncias químicas para o produto. E, por fim, evidentemente, atua bastante forte na rotulagem do produto que é o único meio de comunicação da empresa com o consumidor dentre esses que eu falei. Então, está aqui uma coleção de produtos cosméticos, várias formas, materiais. Vamos falar, então, das normas regulatórias da Envisa? Primeiro, o RDC 250 de 2018, fala sobre o projeto de arte final do layout gráfico da rotulagem para dar entrada no processo de regularização do produto. Alguns requisitos dessa arte final. É apresentado também a Envisa, como é que o produto vai se aparecer no mercado com relação ao layout gráfico colorido. A RDC número 7, que vamos falar mais em detalhes, requisitos técnicos gerais, para a regularização e elaboração do texto de rotulagem dos produtos. A RDC 15, de 2015, também, requisitos técnicos necessários para a concessão de registro e aprovação de comercialização de produtos destinados especialmente ao público infantil. Existe uma RDC que fala de tudo, até o formato, peças, dimensões, de embalagem em tamanho rubro infantil. RDC 30, de 2012, um regulamento geral para específico a protetores solares aplicados em cosméticos. A 13, de 2003, determina obrigatoriedade e alguns dizeres especiais para a embalagem. Bom, a Envisa, ela classifica as embalagens de uma maneira muito peculiar para definir que tipo de requisito é necessário com relação principalmente ao texto de rotulagem. Então, ela define embalagem primária. Embalagem primária, vamos entender, como todo envoltório ou recipiente, frasco, bisnaga, pote, etc., de qualquer material que se encontre em contato direto com o produto ao qual a embalagem aponticiona e protege. Exemplos bem básicos, um frasco de shampoo, uma lata de aerosol, um blister de comprimido ou draja, é uma embalagem primária quando tem contato direto com o produto. E, por outro lado, a embalagem secundária, ela chama de secundária todo componente de embalagem destinado a conter e proteger a embalagem primária, identificando e promovendo o produto externamente. Diria até que essa é a primeira embalagem que o consumidor vê quando ela existe. Exemplos, são componentes cuja função é envolver a embalagem primária em seu interior. Exemplos clássicos, o cartucho impresso que acondiciona a colônia ou um prasco de xarope medicinal. Cartucho é aquela caixa de cartão impresso que, então, protege, de certa forma, a embalagem primária e dá toda a apresentação do produto. Aqui nós temos um exemplo, uma fotografia que ilustra bem, então, do lado direito eu vejo a embalagem primária, que é o conjunto do frasco, da tampa e do rótulo. E do lado esquerdo há a embalagem secundária, que é o seu cartucho. Promovem até ter o mesmo tipo de grafiso, que é uma perfeita identificação. Então, o cartucho vai proteger e envolver a primária. Vamos falar agora da resolução Anvisa número 7 de 2015, que revogou uma antiga RDC 211, foi ditada em 2005. Ela fala especificamente da rotulagem, do texto de rotulagem que muitos consumidores leem atentamente até na hora da compra. uma imagem bonita essa, quando a gente se depara com isso de um ponto de venda e fica gratificado por ter desenvolvido aquele produto. A tabela simplificada que eu vou mostrar a seguir foi extraída da rede EC7, contém pelo menos 13 informações indispensáveis que devem obrigatoriamente figurar nos rótulos dos dos cosméticos, quer seja na primária ou secundária conforme indicação agora na tabela. Então, vejam aqui, desde o nome do produto, marca, número de registro, lote, partida, código de lote, prazo de validade. Então, do lado esquerdo tem os quesitos, 13 quesitos obrigatórios do lado direito onde preferencialmente deve constar essa informação. alguns casos a Anvisa dá liberdade de se escolher a primária ou secundária. Muitas empresas optam por conter as três informações em ambas as embalagens onde houver espaço e for prático. Mas o obrigatório é o que está tabelado, vamos dizer, nessa pequena tabela, que é um resumo, contém, essa tabela está contida na RTC7, onde cada uma das três informações deve estar constando, em qual tipo de embalagem, na primária ou na secundária. Alguns itens até passivos de discussão, já eram passadas algumas polêmicas, foi motivo de algumas consultas, a própria Anvisa. Anvisa entende qual é o grau de comunicação do consumidor com o produto, que tipo de informação ele precisa ter na hora da aquisição do produto, que ele precisa enxergar. Por exemplo, conteúdo, conteúdo precisa estar muito claro na embalagem secundária. Já o modo de uso, se for o caso, quando tem, pode estar na embalagem primária ou na secundária. Evidentemente, as empresas dão preferência para a primária, onde vai estar o consumidor até o prazo de validade. Além dessas informações da RDC7, há um outro lado da moeda que algumas empresas não consideram, até por negligência, por desconhecimento, que é a legislação metrológica aplicável à rotulagem de embalagem também. Então, além das exigências regulatórias definidas sob o Andanvisa, há outros aspectos de ordem metrológica que também devem ser respeitadas na rotulagem de produtos cosméticos. Cuidado com isso, eu já participei de consultorias a empresas que haviam sido autuadas por esse problema e multas são multas pesadas porque entendem que o consumidor está sendo enganado. Então, o respeito ao consumidor é o que a Anvisa prima nas suas reedesses. E o que a gente está perante o problema agora é que o engenheiro de embalagem ou designer deve desenvolver uma embalagem de sua rotulagem com a preocupação de que deve-se cumprir além das exigências da vigilância sanitária devem atender também regulamentações pertinentes à chamada legislação dos produtos pré-medidos. É um nome que se dá tecnicamente essas exigências. Produtos pré-medidos. a legislação dos pré-medidos assim chamado é definida e monitorada pelo INETRO Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial a âmbito nacional e as suas exigências são fiscalizadas pelo IPEM que nós também conhecemos bastante o IPEM que fiscaliza em brites muitas vezes em supermercados estabelecimentos de drogaria a âmbito estadual cada estado tem o seu IPEM então essa regulamentação metrológica está embasada em várias portarias resoluções e resoluções do próprio ou do cométro ou do inmetro ela fala sobre conteúdos declarados em aerosol em frascos em gramas em ml quando você declara por peso em gramas ou quilogramas quando você declara o conteúdo em volume ml a forma de gravar quando você declara em extensão linear como fio e fita dental em metros então dependendo de cada produto que estamos lidando existe a sua forma correta de declarar o seu conteúdo em peso massa mais precisamente em gramas em volume ml ou até em unidades e o inmetro também estabelece o tamanho mínimo dos caracteres que deve ter tanto o peso como o volume como a sua unidade de medida em gramas ou ml essa altura como mostraram até com o paquímetro eles medem inclusive isso e o arte finalista precisa ter essa informação para ter exatamente essa dimensão em milímetros de altura ela é decorrente de uma proporção com a própria área física do rótulo do tamanho da embalagem tem um cálculo já previamente definido pela própria resolução portaria do inmetro então também tem esse detalhe muita gente passa desapercebido e na fiscalização do IPEM algumas amostras são recolhidas levadas para o laboratório e feito essas análises de conteúdo se realmente tem o conteúdo que está declarado se for um fio dental eles tiram todo o fio do rolinho médio comprimento pesam uma série de embalagens de amostras retiradas do ponto de venda medem em boletas graduadas quanto tem de volume efetivo de produto dentro de uma embalagem e qual é a discrepância que tem em relação ao conteúdo declarado externamente isso é fiscalizado constantemente periodicamente inclusive no ponto de venda eu tenho uma tabela só para vocês terem ideia de todas essas resoluções eu falei eu resumi numa única tabela que não tem livros não tem internet como eu costumo dizer então de acordo com a grandeza do produto ou a sua forma física forma física primeira primeira linha da tabela de acordo com a forma física do produto ou seja sólido cremoso pastoso granulado em pó é líquido ou muito viscoso ou de baixa viscosidade em fio fita no caso de higiene oral são agrupamentos de algumas unidades como o caso do cotonete então de acordo com a forma física do produto existe uma forma ou uma grandeza de você declarar o conteúdo através de peso de volume de extensão linear ou de número de unidades contidas além disso as unidades de medidas devem seguir uma padronização de acordo com a sua simbologia SI o padrão de simbologia internacional miligramas gramas quilogramas existe uma uma padronização nessa simbologia também a gente vê muito ouvia-se muito metro por exemplo ou metros abreviado com mts isso não existe metro é padronizado mundialmente como m apenas inclusive m minúsculo o ml muitas vezes grafado mm minúsculo que a indústria conseguiu aprovar uma alternativa de declarar em ml maiúsculo para não se confundir com qualquer outro caractere e assim então ela é toda definida em termos de metrologia para finalizar a nossa palestra eu quero abordar especificamente a nova resolução Anvisa RDC 432 de 2020 aliás chamada a resolução da pandemia a resolução causou um pandemônio uma verdadeira confusão um tsunami no mercado cosmético ela trata principalmente a resolução do pandemônio como diz um trocadilho causou muita dúvida muita controvérsia existe até hoje esse tipo de dúvidas no mercado então nós estamos falando da composição ou seja a lista de ingredientes da fórmula que todo produto deve ter inclusive já exigido lá na RDC 7 de 2015 e suas antecessoras como a gente sabe quem já se atentou para esse detalhe hoje a composição química do produto da fórmula como vocês estão vendo esses exemplos tem o seu nome em inglês a maioria delas talvez não seja de entendimento do público esse tipo de terminologia mas é de um médico por exemplo de um farmacêutico de um dermatologista essa resolução dispõe sobre a obrigatoriedade agora de descrever na rotulagem de produtos cosméticos a respectiva composição química em língua portuguesa então ela ainda diz que a nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos a gente chama de ins name em inglês o nome INCI continua sendo obrigatória porque é internacional devendo ser utilizada também a denominação comum brasileira nosso dicionário de termos DCB aí que causa a grande confusão antes estava apenas no ins name como vocês puderam ver nos exemplos em inglês vai adotar língua inglesa de ser universal então os componentes da fórmula os ingredientes químicos tinham seu nome oficial gravado segundo o banco de dados chamado INCINAME INCINAME falado internacionalmente então saiu os ingredientes o nome o produto importado com o seu nome todos os componentes códigos siglas em inglês realmente o consumidor pouquíssimos consumidores conseguem ler ou entender o que está escrito aí inclusive água water em inglês é grafado como aqua um grande ingrediente em quase todo produto cosmético contém inclusive alguns de grande quantidade bom as instruções normativas contidas nessa resolução deixaram muitas dúvidas aos formuladores e ao próprio pessoal do regulatório que tem que preparar junto o texto de rotulagem o pessoal de P&D causando muita confusão na sua interpretação técnica e legal a RDC realmente ela é curta duas páginas se não me engano mas é suficiente para aliás a RDC 4 3 2 é apenas uma página uma página que motivou aí a a frente a esse fato de confusão de consulta em janeiro de 2021 começo desse ano portanto Anvisa emitiria a nota técnica número 5 já ficou famosa MT 5 de 2021 com o intuito de apresentar esclarecimentos adicionais sobre os dizeres da RDC 438 de 2020 quanto a descrição dos ingredientes da fórmula em português é uma uma nota técnica maior que a própria RDC de 3 páginas que tem que então prestar alguns esclarecimentos baseado nas consultas que a Anvisa recebeu após a emissão da própria RDC então a nota técnica meio que suporta complementa uma RDC resolução da diretoria colegiada bom ocorre que infelizmente essa nota técnica não conseguiu esclarecer por completo a questão lançando inclusive alguns direcionamentos como a gente vê divergentes outros contraditórios segundo seus usuários da norma a opinião geral de especialistas pelo que eu tenho observado na internet conversando com alguns amigos é que a tradução em si já representa um enorme desafio um grande trabalho que temos pela frente de traduzir todos os rótulos da empresa isso que envolve diferentes bases de dados agora você tem o nome do nosso diretório e tem o nome INCI para serem de base então diferentes bases de dados envolve um grande desafio para poder conjugar as duas coisas há ainda finalmente o grande agravante para o próprio engenheiro de embalagem em alguns casos como esse por exemplo ou esse aqui muito comum são grandes produtos vendidos no mercado cosmético vejam nós já temos hoje pouco espaço então essa nova denominação ficaria ainda mais extensa pelo que se percebe tem denominações que tem que pôr em inglês entre parênteses códigos complemento de mais algum dado então fatalmente essa nova denominação em português vai ficar mais extensa uma grande preocupação que agora afetou o próprio desenvolvimento de embalagem o setor de P&D a engenharia de embalagem desenvolvimento de embalagem porque compromete de sobremaneira a área de rotulagem disponível na embalagem que em alguns casos já são restritas então isso deve complicar também a nossa vida no P&D de embalagem enfim é a situação que nós temos hoje e estou acompanhando esse assunto de perto porque pode ocorrer a qualquer momento uma nova norma técnica ou o que todos estão esperando até seja uma nova RDC uma republicação da RDC esclarecendo muitas dessas dúvidas a coisa ainda está turbulenta existe evidentemente algumas consultorias especializadas já prestando consultoria a empresas para tentar achar uma solução para essa dúvida para esse impasse que se criou e por enquanto o que está valendo é que após esse período de validade a Anvisa emite uma norma e dá um prazo de validade para a sua efetivação e implementação dando esse prazo para as empresas se adaptarem o assunto encontra-se em plena discussão entre os funcionários do setor é publicado em sites em revistas especializadas opiniões as controvérsias que existem o que uma empresa está fazendo outra se troca algumas figurinhas até nesse quesito além de provocarem inúmeras consultas Anvisa sobre o caso é um assunto que ainda carece de esclarecimento por outro lado o que é perigoso a RDC original estabelece que os produtos que não atenderem a essa nova regra como dito em novembro do ano passado ficarão sujeitos ao recolhimento ou seja recall e até infrações por multas a partir de novembro desse ano que se olhar bem nós temos pouco tempo disponível para implantar essa RDC em sua totalidade embora com essa meia tanta turbulência mas o que está valendo ainda hoje é a data de novembro 4 de novembro de 2001 e essa RDC deve estar implementada a não ser que surja uma novidade de hoje até novembro bom o receio das empresas finalizando a minha palestra o receio das empresas cosmétricas é que prováveis erros no texto de rotulagem venham a complicar e criar ainda mais não conformidades nesse delicado segmento que é o setor cosmético bom amigos Rafael e amigos que nos assistem isso que eu tinha para deixar com vocês hoje esse curto espaço fazer uma palestra bem rápida sobre as implicações das regulamentações e exigências do setor regulatório na embalagem na nossa querida amada embalagem de produtos cosméticos quero agradecer a todos pela audiência pela atenção estamos abertos a perguntas dúvidas alguns esclarecimentos e agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês e falar de assuntos que eu tanto gosto professor Sérgio muito obrigado parabéns pela palestra nós temos muitas dúvidas tá o pessoal foi participando bastante eu estou aqui acompanhando teve uma audiência bem legal com relação ao assunto nas nossas redes se o professor puder parar o compartilhamento de tela para a gente deixar a imagem grande por favor Sérgio ok o pessoal foi colocando aqui bom eu vou fazendo as perguntas aqui a gente vai respondendo elas vamos lá primeira pergunta apareceu assim para nós professor Sérgio partindo do conceito de que a maioria das pessoas descartam inicialmente a embalagem secundária a legislação não deveria obrigar as empresas a colocar a data de validade do produto e o número de registro na embalagem primária que é a que está em uso constante é bem pertinente a pergunta né então eu diria que conforme a RDC 7 que eu citei agora a RDC 7 publicada em 2015 uma tabela que eu mostrei que é a orianda do anexo 3 dessa RDC ela estabelece que a Anvisa estabelece que o prazo de validade de um produto deve constar minimamente pelo menos na embalagem externa ou seja na embalagem secundária né no caso de um creme dental uma bisnaga com cartucho uma colônia com cartucho ou todas aquelas embalagens que exigem uma embalagem secundária além da primária o prazo de validade deve estar externamente muitas empresas inclusive as quais eu trabalhei embora a Anvisa exige que o prazo de validade seja colocado na secundária muitas empresas adotam ambas embalagens imprimem o prazo de validade na externa e na interna também quando há essa possibilidade embora na interna seja muito mais trabalhoso mais gostoso para empresas envolve gravação link jet gravação a quente gravação embaixo relevo a laser mas a impressa normalmente é mais fácil ser feito num cartucho numa caixa de papel cartão porque a preferência pela embalagem externa pela embalagem secundária a explicação é muito simples do ponto de vista anvisa que visa o que? proteger os direitos do consumidor para que ele não seja em momento nenhum lesado enganado mesmo intuitivamente então o fato da data de validade estar na embalagem externa secundária como disse anvisa é que essa informação é a principal para o consumidor adquirir o produto então ele tem que ter a segurança pela embalagem externa que o produto está ainda dentro de um prazo inclusive razoável de validade então é um quesito até que define decisão de compra e segurança do consumidor o produto olha externamente a prazo de validade esse muito bem gravado muito bem nítido o mês e ano inclusive as imagens as embalagens mostram o código de lote data de fabricação algumas dão data de fabricação e data de validade para mostrar que o produto dura dois até três anos que é a grande maioria então o fato de estar externa é para dar segurança para o consumidor que ele está adquirindo um produto válido ainda muitas pessoas que é comum hábitos de consumo muitas pessoas descartam a embalagem externa para não ocupar muito volume em casa e ficam com a interna no produto cosmético é muito comum isso uma colônia pouca gente fica com o frasco dentro do cartucho um creme dental é raríssimo você ter o creme dental dentro do cartucho até o seu consumo total mas o que é recomendável inclusive mas o prazo de validade assim que o consumidor adquire o produto ele tem aí dois anos quase três esse produto foi feito recentemente e é pouco provável que o produto na casa do consumidor dure tanto tempo para ser consumido então não faz muito sentido a obrigatoriedade estar no prazo de validade interno dentro da embalagem primária é uma informação que o consumidor já não vai se basear não vai olhar a não ser loja em produtos farmacêuticos a gente compra toma três quatro cápsulas guarda a cartela daqui um ano a gripe volta o resfriado volta a tosse volta você vai pegar aquela cartelinha você já comprou um ano atrás e verificar se está válido então a informação repito é para a finalidade a origem da causa dessa informação é para que o consumidor tenha informação na aquisição o fato da Anvisa recomendar na embalagem secundária não exime as empresas de gravar também na primária uma questão de consciência de consciência empresarial até eu diria eu até recomendo que ambos que sejam gravadas em ambas se houver espaço se houver tecnologia para isso façam em ambas vocês não vão estar perdendo nada aliás vão estar ganhando muito no conceito do consumidor na Europa eles seguem a legislação que tem na primária tem na secundária então as empresas multinacionais acabam seguindo também uma legislação internacional e já fazem isso né professora a Thais ainda coloca aqui também para medicamento validade lote devem estar na primária mas não precisa do número do registro também então só a validade enfim eu brincaria que quem jogou as informações fora foi o consumidor essa seria minha resposta isso não cabe a Anvisa obrigar a colocar na informação também uma embalagem secundária uma vez que a empresa já cumpriu a legislação e quem jogou fora foi o consumidor o que deveria é o consumidor ser orientado a não jogar a embalagem fora professor Sérgio eu vou pedir para você ser bem sucinto nas suas respostas porque a gente tem aqui umas 15 perguntas eu acho que vai dar tempo de a gente fazer todas tá vamos lá vai ser um prazer ser mais sucinto por gentileza pictogramas do GHS GHS para quem não conhece é o sistema globalmente harmonizado de classificação e etiquetagem de produtos químicos e os pictogramas do GHS é aplicável em cosméticos não nós estamos falando de embalagens cosméticas então o GHS é uma rotulagem para produtos químicos existe inclusive os perigosos que causam algum dano à saúde do usuário ou do manipulador não é aplicado em cosmético o que se vê hoje em cosmético é símbolo de reciclagem o símbolo de não testado em animais aquele símbolo E que pode até ter uma pergunta sobre isso o que se indica esse 150 ml E o E não aparece a letra E que tem uma outra conotação de precisão inclusive símbolo de frágil símbolo de descartes e hoje tem também o símbolo do potinho aberto 6M 4M que muitas empresas já estão adotando esse é um pictograma também que quer dizer após aberto qual o prazo de validade do produto é bem interessante isso acho que segue o pictograma para inflamáveis em embalagens de cosméticos sim em aerosol sim aerosol realmente o símbolo de inflamável como a gente vê aqui é bem parecido com o pictograma usado em produtos químicos antes de HHS mas o aerosol ele tem uma normalização específica inclusive com guiseiros de alerta não fura embalagem não exponha o calor então é específico para aerosóis com gás propelente e não é exatamente a mesma simbologia mas pode ser adotada a mesma símbolo universal perfeito no começo da palestra Sérgio você colocou lá fabricado por distribuído por enfim vieram algumas perguntas aqui a primeira é o seguinte se o fabricante é do mesmo grupo econômico da distribuidora com CNPJ diferente é necessário incluir distribuído por sim aqui o exemplo de novo esse produto é fabricado no caso de um creme dental claro é fabricado num país e distribuído em diversos outros pela mesma empresa porém locada no país de comercialização é preciso por sim produzido no Brasil e no caso é exportado então distribuído por Colômbia Peru México a mesma empresa é preciso estar porque a gente chama de embalagens multilingual texto multilingual que são aquelas que o produto é único para uma determinada região por exemplo América Latina então é preciso ter ambos sim porque quem vai comprar comprou do distribuidor vamos dizer e não do fabricante que está longe em outro país é por essa razão perfeito se eu quero dar uma validade de quatro anos ao meu produto por quanto tempo devo realizar o estudo de estabilidade não é muito comum quatro anos em prazo de validade hoje os produtos são consumidos muito rapidamente produtos de consumo nós estamos falando de cosmético eu estou entendendo que nós estamos falando de cosmético eu pessoalmente não conheço nenhum produto que tenha validade de quatro anos mas a maioria são três e não é não é muito comum esse prazo mas se houver isso tem que estar grafado na embalagem secundária como eu disse se houver oportunidade também na interna os testes de estabilidade compatibilidade que a gente faz existe eles são os dados são extrapolados existe uma curva de extrapolação para dizer quanto tempo eu posso dar de de validade para esse produto é um pouquinho mais complicado exige de física coisa de física e química e matemática mas posso dar um exemplo vou citar um creme dental um creme dental ele é efetivo ou seja ele vai ele é efetivo para a saúde bucal se ele tiver um mínimo de 600 ppm de flúor na fala de mundo floreto de mundo o mfs né então ele mfp então para ser efetivo ele precisa ter 600 ppm bom que estudo que a gente faz criou-se então através de uma extrapolação que eu devo fabricar o produto com 1500 1250 ppm de flúor para que em 3 anos isso é uma fórmula de quem né o próprio exótipo do 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 tipo ativo ele ele se perde né com o tempo essa é uma reação química própria do flúor então ao prazo de 3 anos ele vai ter 600 ppm então estabeleceu-se assim através de uma curva estudos de alguns meses alguns anos né concluiu-se que se eu fabricar com 1500 ppm para ser 150 ao final de 3 anos que a validade que eu vou dar ele vai ter 600 e 600 é o mínimo requerido para um creme dental para que seja efetivo então eu diria a base da frase validade está com o seu princípio ativo quanto o seu princípio ativo dura ou é eficaz isso cada empresa determina essa é a validade perfeito e quando o produto tem tamanho pequeno e não contém embalagem secundária exemplo o frasco de esmalte esses frascos são difíceis de entender o texto impresso como que funciona a legislação para tamanho espaçamento esse tipo de coisa pois é hoje se usa inclusive código de barras que criou-se o código de barras simplificado com menos quantidade de dígitos justamente para atender embalagens muito pequenas que são comercializadas em caixas de supermercado checkout então até isso se fez mas se usa muitas abreviações por exemplo numa embalagem muito pequena não é possível colocar o nome por extenso da empresa ok mas pode se colocar pelo menos o CNPJ então exclui-se o nome se coloca só o CNPJ é uma forma de reduzir texto sem prejuízo da informação ou da própria regulamentação RDC é abreviando então o que é essencial o CNPJ da empresa o número de telefone 0800 Brasil o número do registro OMS informações muito básicas não é dispensa modo de usar muitas vezes que é tão óbvio o esmalte mas resumindo as informações sem muito claims de marketing essa que é a grande capacidade dos regulatórios fazer esse resumo de forma clara e objetiva sem sem gastar muita palavra é um grande desafio Tolentino mais sucinto ainda que nosso tempo já estou vamos lá qual a dica que você dá para alguém da garantia da qualidade que quer atuar com embalagem cosmética olha eu daria a grande dica do momento é se inscrever no curso de desenvolvimento de embalagem que se inicia no dia 13 de maio promovido pelo Instituto Racine um grande curso denso compacto abrangente 180 horas de duração 13 professores super experientes que darão ministrando as aulas é a recomendação que eu dou eu sou o coordenador desse curso ajudei a desenvolver junto com o Racine é a melhor saída para hoje muito completo bastante abrangente vamos falar de 10 disciplinas essa é a dica a recomendação perfeito Sérgio poderia o Ellington poderia me informar como que funciona a questão do saque do serviço de atendimento ao consumidor quanto as embalagens e rotulagens dos produtos como que funciona a questão da fiscalização desses produtos que já estão no mercado ok então o saque o número do serviço de atendimento ao consumidor que hoje a gente trata como saque é o número de um telefone de uma caixa postal de um e-mail ele surgiu através da necessidade da cosmetovigilância ele é um meio da própria empresa fabricante fazer vigilância sobre o seu próprio produto criando um meio de comunicação com o consumidor todas as reclamações dúvidas sugestões através do saque elas são devidamente registradas e distribuídas internamente para a empresa com uma resposta específica ao consumidor então ela é um grande parâmetro para a empresa até medir a satisfação do consumidor com o seu próprio produto é assim que funciona relatórios que circulam pelo contato de qualidade pela produção e o consumidor sempre tem uma resposta o Eduardo ele questiona se teremos acesso ao excelente material após o evento o professor Chargio disponibilizou esse material fica disponível na página do Instituto Racine ok Eduardo? pode ser disponibilizado em PDF sem problema nenhum isso isso a Thais professor como ficou a situação do L maiúsculo minúsculo exemplo ML porque vejo no mercado dos dois jeitos o ML minúsculo e o ML com L maiúsculo até foi eu mostrei uma ilustração dessa perfeitamente aceitável isso surgiu por incrível que pareça através de uma grande empresa de refrigerante que nas suas embalagens de um litro aparecia um dois tracinhos o que quer dizer isso aqui o L na sua concepção real ele precisa ser letra minúscula litro mas aquele um um dois um conseguimos eliminar até para que o L fosse inclusive grafado com letra cursiva a gente vê muito essas garrafas que eles estão citando o L cursiva então hoje se adota sem problema nenhum o L maiúsculo ML não é o que o SI gostaria de ter o Sistema Internacional de Medidas mas é aceitável pelo mercado inclusive criou-se uma uma linguagem de expressar assim para que o consumidor não tenha dúvida que aquele pauzinho né dependendo da tipologia fonte de letra tem um fica um M1 parece né então para evitar essa dúvida o ML maiúsculo é aceitável sem por exemplo pela Anvisa sem problema nenhum Perfeito Sérgio tem duas perguntas aqui eu vou fazer as perguntas vou passar a minha observação e você pode complementar tá é verdade que a RDC a nova RDC né a 432 de 2020 será prorrogada para 36 meses e existe alguma expectativa de prazo de publicação da nova norma técnica ou RDC que complemente ou altere a 432 de 2020 isso aí a gente conversou antes do evento né Sérgio primeiro tá a gente não sabe se haverá prorrogação porque isso é uma coisa que parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não há prazos o único prazo que existe é para que ela entre em vigor o que eu vou fazer aí o Sérgio pode complementar se ele quiser o que eu vou fazer é uma consulta junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e por ventura marcar um evento com os técnicos ou gerentes diretores da área cosmética da agência tá e aí a gente consegue aí tirar as dúvidas com eles de qual que é o andamento disso então em um futuro breve pode ser que a gente tenha mais um evento sobre esse assunto você quer complementar alguma coisa certo realmente desconheço oficialmente o maldiamento existe muitos rumores eu mesmo já ouvi isso muita especulação no mercado mas ainda nada de completo o desejo que ela seja prorrogada é do próprio mercado mas não há não há ainda uma retratação uma opinião oficial da Anvisa não desconheço Sérgio podemos colocar a composição em português com o QR Code e por que que não há nenhuma proposta para inserir essas informações em QR Code na zonalagem exatamente já ouvi falar isso também é uma ideia bem moderna até eu diria mas a gente precisa pensar que o QR Code ele precisa ter uma leitura especial que nem todo mundo tem acesso só quem tem um celular com leitor de QR Code a gente tem que pensar no consumidor comum padrão o próprio médico ou dermatologista que precisa consultar a fórmula poxa QR Code se não tiver no momento eu estou lá no campo na selva numa emergência com um produto para o culé da pele não tem esse leitor do QR Code aí fica descovido da informação existe hoje a realidade aumentada é um grande dispositivo que já se usa em embalagem independente do desejo da Anvisa onde você aproxima seu leitor te mostra até como o produto é fabricado com imagens o QR Code é uma hoje é um dispositivo bastante interessante mas eu acho que está longe de ser aprovado como substituto da composição essa é a minha opinião pessoal e aí a Thais coloca por que que não existe proposta porque justamente a participação das pessoas em consultas públicas como foi da RDC 432 ela foi muito pequena e com isso é a oportunidade que nós como assuntos regulatórios temos justamente para colocar questões como essa para a Anvisa e a Anvisa avaliar e dar uma resposta com relação a isso por isso que a consulta pública é tão importante para que a gente não tenha RDCs com falhas na publicação que não atendam o mercado por exemplo Sérgio não sei se você vai saber responder essa aqui mas vai quais as RDCs relacionadas às barreiras e de migração de pigmentos sim eu citei na minha fala falei um pouquinho rápido a 50 a 51 a 105 existem três realmente dedicados justamente a isso eu posso até mandar por escrito essa resposta ou colocar na disponibilização do material e incluir mais essa informação existe mesmo três RDCs ainda válida que mede o quanto que é permitível alguma migração de algum componente químico para o produto o mundo dá perfeito existe um padrão para o red space das embalagens existe uma série de cálculos que você tem que fazer red space é aquele espaço vazio que tem no topo abaixo ou acima da linha de enchimento até a boca do gargalo o mercado ele padronizou como 5% para produtos cosméticos mas eu já vi eu mesmo já calculei muita embalagem com 4% até para reduzir o tamanho da embalagem quanto maior o red space mas isso é caso a caso é preciso verificar se o nível de enchimento é visual de repente 5% fica com o nível visual tão baixo que o consumidor pode ter a impressão que o produto vazou opa estão me levando o produto está faltando o produto e a realidade às vezes não é essa mas visualmente criou-se um nível de enchimento baixo tem que pensar para definir isso em torno de 5% ok mas pode ser 6 pode ser 4 isso pode ser alguns ml a mais da capacidade até do peso do frasco etc declarar em volume estão falando em declaração de volume então tome com referência expansão alcoólica o grau alcoólico que tem o seu produto isso determina o quanto de red space tem para expansão alcoólica nesse espaço e outra converse com o seu gerente de produção a gente nunca deve esquecer quando o senhor vai lá e falar com o pessoal da produção interna se o produto espuma muito na hora do invase ou se num creme forma aquele rabicho o pick fill aquele rabichinho que o rabicho é maior que o meu red space ele pode sair para fora sujar o topo da tampa então tem todos esses estudos para se fazer não tem uma regra geral se tivesse já teria sido publicada mas girem em torno de 5% é a regra padrão e a última pergunta onde devo encontrar onde devo encontrar as composições em português há nomes comerciais nomes químicos e outros não nome comercial não é permitido muita gente usa nome comercial como eu já vi pensando que aquele carbopol parabéns pensando que aquilo é o nome químico e muitas vezes não é é a marca por exemplo isopor eu não penso que é o nome do material mas não é é marca registrada da empresa que fez o policileno expandido então cuidado com marcas não é permitido marcas nome comercial mas a grande consulta é o diretório que eu coloquei aí o diretório de nomenclatura brasileira como já existe perfeito Sérgio Sérgio mais uma vez meu agradecimento eu que agradeço ao seu tempo disponibilizado aí para nós agradeço a todos que acompanharam a gente pelo Instagram pelas redes do YouTube Racine Online estamos à disposição com diversos cursos na área de assuntos regulatórios da parte cosmética assuntos regulatórios da parte de medicamentos produtos para saúde também pós-graduação cursos intensivos e o curso aí que o Sérgio Tolentino está trazendo para o Instituto Racine quando que ele começa mesmo Sérgio? dia 13 de maio inicia-se já com a aula magna as inscrições estão abertas 13 de maio fala o nome do curso intensivo chama-se é um curso pós-graduação 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 não curso pós-graduação nível aperfeiçoamento vocês vão encontrar no nosso site esse nome como desenvolvimento de embalagem produtos cosméticos e farmacêuticos 180 horas de carga horária bem abrangente nove meses de duração consulte o nosso site dê uma olhada tem muito mais informações ali vocês vão ver o programa inteiro do curso todo detalhado aberto conteúdo programático 13 de maio inicia-se as aulas bacana e hoje dia 19 de abril hoje às 18h30 daremos início a mais uma turma de curso intensivo de assuntos regulatórios da área cosmética para empresas e produtos cosméticos onde o professor Sérgio Tolentino é docente também estamos iniciando hoje a turma 19 19 quem temos aí vagas remanescentes ainda quem quiser entrar em contato com a gente também no site do Instituto Racine tem o WhatsApp é só chamar a gente lá no WhatsApp que a gente atende vocês tira as dúvidas que porventura vocês possuem mais uma vez muito obrigado Sérgio agradeço a todos eu que agradeço pela participação meu muito obrigado e um ótimo dia a todos e um ótimo dia a todos